Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Sentir na pele o que eu senti A falta de alguém a como eu sofri Sem ninguém pra me abraçar Solidão pra me machucar Quero ver, quero ver Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Oh yeah Ai então, vai compreender O quanto me fez sofrer Por me deixar sem razão Pagoando o meu coração Quero ver, quero ver Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Oh yeah Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Oh yeah Aí então vai compreender O quanto me fez sofrer Por me deixar sem razão Pagoando o meu coração Quero ver, quero ver Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor